Olá, amigos da internet, do Facebook, do YouTube. Meu nome é Milson, sou psicólogo e acompanhante terapêutico e estou aqui hoje fazendo um vídeo com uma pessoa que vem me pedindo isso há muito tempo porque ela tem um desejo muito grande de compartilhar sobre ela, sobre a síndrome que ela tem, sobre, enfim, o processo de vida dela e, como eu tenho a página, então a gente pensou junto e a pessoa que do meu lado aqui está irá se apresentar e a gente vai conversar um pouquinho a respeito da vida dela, enfim, para estar abrindo esse espaço de troca, ok? Então eu vou passar a palavra ao Augusto, que aqui do meu lado está, irá se apresentar e contar um pouquinho dele para os senhores, tá certo? Boa tarde, o meu nome é Augusto da Costa e Silva, Eu sou o portador da síndrome de Asperger, atualmente sou estudante da Faculdade Otec e trabalho na rede hoteleira Cor, sou atendente de A&B. Eu vim falar da síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo. E, geralmente, muitas pessoas autistas, como eu, têm síndromes diferentes, seja do pânico, de Down e de Asperger também. Eu, por exemplo, fiquei a vida toda nessa síndrome que descobriram na Avap durante os anos anteriores. Você lembra quantos anos você tinha o Augusto quando foi descoberto? Eu tinha aproximadamente, meu som, 28 anos, na verdade. 28 anos. Sim. 28 anos. E, quando a Nájela me encaminhou na Avap, ultimamente, eu estive lá. Todos descobriram que eu tenho síndrome de Asperger, de pautismo. O que é isso? O que é importante, porque o pessoal está assistindo a gente, tudo. Para você, o que é isso? O que é essa síndrome? O que você foi aí entendendo disso? Como é que é essa experiência? Essa experiência da síndrome de Asperger, Wilson, boa pergunta, é que o meu nível é de QI 97. Nível alto. É. QI 97 é QI alto. Sim. E tem fala monótona. Como é que é isso, fala monótona? É tipo inteligência. Porque eu tenho inteligência para isso, seja no estudo e no trabalho apropriado. Olha lá, olha lá para a galera ver, ó. Ele tem lindos olhos claros, né, Augusto? É. Ela tem um olho claro, bonito. Fala lá. Então, você estava dizendo que tem a fala monótona, que você tem um QI, né, que é coeficiente intelectual, é isso? Isso mesmo. 97? 97. 97, né? O que mais? Vamos lá, vamos contar aí da tua vida, do teu processo, né? Você falou que você descobriu, foi dado o diagnóstico, você tinha 20 e poucos anos, não é? Sim. E assim, o que você gostaria de contar para as pessoas, assim, da tua vida, do teu processo, sendo portador, né, tendo aí a síndrome de Asperger, o que você gostaria de contar para o pessoal? Gostaria para falar ao povo que eu não sou um mentiroso, eu apenas sou portador, porque as minhas deficiências são intelectuais. Eu só trabalho a vida toda porque eles não podem mandar em mim fazendo a velocidade. Na verdade, tenho que ser concentrado, calmo e expressivo e não chamar a atenção do público. O mais importante é ter a consciência limpa e tranquila, porque se a minha síndrome for alterada, fico nervoso e assustado. Todo pessoal me diz que o importante é ter calma e tranquilidade para que dê certo. o importante é isso. Agora, Augusto, tem uma dúvida, né, que me parece que muitas pessoas que não conhecem o autismo, a síndrome, devem ter. Então, vou perguntar para você. A pessoa com síndrome, ela é uma pessoa doente? Ela é uma pessoa que tem que ficar mais fechada? Ela tem que ficar mais dentro de casa? Você acha que a síndrome que você tem significa que você é um cara doente ou não é isso? Não é bem isso assim, Nilson, mas eu não sou um doente, porque essa minha síndrome tem a ver com o nível de inteligência, porque geralmente outras pessoas que têm síndrome de Down também podem trabalhar sem nenhum risco. Ah, ou seja, você faz coisas. Sim. Você faz coisas no mundo. Sim, acho que é legal contar, né? E tem pessoas que ainda acham, Augusto, que síndrome de deficiência é uma coisa que a pessoa não consegue fazer coisas. Então, acho que é legal você contar uma ideia para a galera, as coisas que você faz. O que você faz por aí? Bem, geralmente o que eu faço na vida, eu apenas trabalho, estudo e... Tem mais cores, tem mais coisas aí que você estava fazendo, que você gosta muito. Fico no computador na internet, assisto televisão, apenas presto aulas com os professores e muito mais. Tem mais cores na cara. Tem. Qual é aquele hobby que você adora? Os meus hobbies prediletos são escutar rádio, levo um bom livro. Que tipo de música você gosta? Te apetece? Bagode, axé. Ah, é? É, e carnaval também. Ah, o carnaval, né? Me parece, você frequenta algum lugar? Eu frequento a escola de samba, por exemplo, Sociedade Rosa Ciouro. Opa, você fazia o que lá? Eu sou o vitimista da bateria, batucada de responsa, com o Rafael Gortinho, que é o mestre. E antes eu era do Vai Vai, que era aluno do Augusto Dario Ribeiro, conhecido como Bocão. E saí de lá do Vai Vai por alguns tempos. Aham. Quer dizer, tem um percurso aí no mundo, você faz bastante coisa e ainda não usa. Faço. E vem cá, você é um cara que tem mobilidade, você sabe andar de ônibus sozinho, você transita sozinho, é legal falar pro pessoal. Como é que é isso? Você se vira bem na rua? Eu me viro bem sozinho. Eu saio nas ruas, tanto com um bilhete único especial, e eu não fico pagando a vida toda. Augusto, eu tenho uma provocação pra te fazer. Fala. O que você teria pra dizer pra aquelas pessoas que tratam as pessoas que têm uma deficiência ou uma síndrome, aquelas pessoas que tratam essas pessoas com preconceito? O que você acha do preconceito? Como é que é isso? Boa pergunta, Milson. Muitas pessoas foram preconceituosas, que sejam das cores diferentes, sejam negros, índios, brancos e até judeus. E pessoas especiais que convivem com judeus, brancos e até índios, vivem na amizade. Entendi. Você já sofreu algum tipo de preconceito por conta da sua síndrome? Você acha que você já sofreu ou não? Sofri uma vez, porque estive no CAT. É, acho que só assim, só, desculpa cortar, como é uma rede aberta, acho que não é legal você falar o lugar especificamente, né? Lugares específicos. Até pra preservar, né, acho que você pode falar assim, da situação, você sofreu que tipo de preconceito? Você te fala o lugar. Eu sofri um preconceito pequeno por causa da minha síndrome, porque eles não aceitam quem trabalha na cota. Ah, tá. Então, posso te ajudar nesse ponto? Pode. O que acontece é que recentemente, até o ano passado, se eu não me engano, né Augusto? Sim. As pessoas com autismo não entravam na lei de pessoas com deficiência. Sim. Ou seja, não conseguiam encontrar vaga de emprego como inclusão. E agora, pra nossa alegria, e pra alegria de muitos, as pessoas com autismo se enquadram na lei de cotas, né? Sim, enquadram mesmo. Ou seja, agora pode-se trabalhar numa inclusão, né Augusto? Pode, Nelson. Pode-se trabalhar numa inclusão. Bom, se você é jovem que pode me ver nesse vídeo, você também pode encontrar oportunidades para termos estudos e o trabalho, inclusive as atividades complementares. Ok. Augusto, então nós vamos encerrando essa breve entrevista. O que eu acho? Eu acho que assim, vamos colocar isso na internet e vamos deixar as pessoas perguntarem que tal. Proporem temas, de repente pra você falar, né, e a gente começar um trabalho aí de divulgação, que é uma coisa que você quer, não é isso? Sim, é o que eu prefiro, Milson. E Augusto, o seguinte, eu queria te perguntar, cara? Bom, me fugiu aqui agora. Ah, o que você gostaria de deixar como uma mensagem, como uma ideia aí, o que isso vai passar na internet e tudo? O que você gostaria de falar? Sim. Para os amantes da internet, encerrando, eu deixo um recado simples. Jovens, se vocês preferem trabalhar e estudar, venham participar da terapia para que possam ajudar uns aos outros. E isso pode ajudar no caso. Se você tem dúvida, vem passar um recado para mim e para o Milson. Nós ajudaremos nessas questões. Isso não foi merchan, tá? Não foi combinado. Só vai ser que a gente combinou isso, né, Augusto? É. Não foi nada combinado, né? A gente está fazendo vídeo aqui, vamos dizer assim, no improviso mesmo, né? É. E estamos juntos, né, Augusto? Estamos juntos. Augusto é um cara muito esforçado, é um cara que vem em uma batalha grande, né, Augusto? É. Vem conquistando coisas, vem lutando, é um rapaz que está aí na ativa, né? É. Na linha de frente. Sim, na linha da frente. Tipo quem? Capitão Nascimento ou um outro personagem? Se você fosse escolher, assim, um personagem que te represente. Digamos um capitão. Então, tive uma ideia, sabe aquelas coisas de Xuxa? É. Vamos fazer isso? Vamos. Eu falo uma coisa que você tem que responder rápido. Certo. É pá e bola, beleza? Sim. Eu pareço a Xuxa? Parecido. Ah, mas uma vez. Então vamos lá, ó, seguinte. Eu falo uma coisa que você responde rápido. Prato predileto. Meu prato predileto é comida brasileira e japonesa. Ah, 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 ah. E aí, mandou o nome do prato predileto. Arroz, feijão, carne, alface e tomate. Beleza. Seu prato predileto. Cor preferida? Branco. Tímido? Corinthians. Um sonho? Ser um bom guia de turismo. É... um desejo? Eu desejo uma viagem para o exterior e ajudar a minha família. Um país que você gostaria de visitar? A Espanha. É... um grande amor. O amor da minha vida em breve chegará. É... uma tristeza. A tristeza que eu sinto... É... falta do meu avô que não está presente. É... religião? Católica. Católica. Acabou essa pergunta. Me deu branco, Augusto. Tudo bem. Eu fui falar da Xuxa. Eu fui falar da Xuxa e me deu um branco. O general, né? Quem mandou ele falar da Xuxa, né? E assim, Augusto... Ah, para finalizar, uma pergunta mais aberta. O que você está achando do mundo? A sua visão de mundo. Qual é a tua visão a respeito do mundo que nós vivemos? O mundo que a gente vive, Milson. É... conhecer várias pessoas que têm bom coração, que têm respeito, amizade, lealdade e bondade. Ok. Então nós vamos encerrando esse encontro. Eu sou a Fátima Bernardes. Você é o... Augusto da Costa e Silva. Não, não, não. Só posso falar. O Fátima Bernardes, ele é o... Ah... Wagner Mulder. Beleza, cara. Valeu, galera. Então, em breve, nós faremos outros vídeos, né, Augusto? É, faremos. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.